O Drogovic, a gente tem que ser muito realista, porque a gente quer muito brasileiro, a gente quer demais. Desde que o Massa não é mais piloto em 2017, a gente está sendo brasileiro na Fórmula 1 e a gente teve desde 72. Foi de forma ininterrupta desde 72 até 2017. Então a gente está carente por um piloto brasileiro. A própria Liberty, a FIA, é tão carente porque o Brasil é uma das grandes, é uma das cinco maiores praças da Fórmula 1 no mundo. O público consumidor da Fórmula 1 é muito grande.